Fala Atlético! Fala Atlético! Fala Atlético! É nossa! É nossa! É nossa! Beleza! Isso! Só dá um minuto! Não dá nem pra ficar sentado, amigo! Impressão do Galo! Bora Galo! Bora Galo! Comece o robô! Nossa! Nossa! 30 segundos! Valeu Galo! Acabou Juiz! Acabou Juiz! Acabou Juiz! Pega a porra! Pega Galo! Pega a porra! Valeu Galo! Vingou o Mecão! 4x1 no Corinto e 4x1 no Flamengo! Despirada! Valeu Galo! Tudo bem clavado! 4x1! Valeu Vitor! Valeu Luan! Fez o gol do tido da vitória! Valeu Levi! Muita emoção viu! Valeu porra! Obrigado! Valeu! Valeu! Que vitória épica! Não teve juiz que desse jeito hoje! Galo 4x1! E o Atlético tá chegando sempre! Iiii! Leorado Silva comemora! É testa do Atlético! O Atlético tomou o primeiro gol! Passou a precisar de 4 mais uma vez! Até a árvore hoje tá de azul! Em homenagens! Novembro! Azul! Um somente mais um título! Fica pelo caminho! Valeu galera! Valeu galera!